A vida não cessa e a morte é um jogo escuro de ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte, a morte é o sopro renovador. Mas não vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. Música Legenda Adriana Zanotto